Faltando pouco mais de 100 dias para a 62ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, as atenções já se voltam para o evento que movimenta o comércio e o turismo da cidade. O embaixador da festa neste ano é Gustavo Lima. O anúncio foi feito na madrugada de 28 de agosto do ano passado, durante o show do cantor no Parque do Peão. O show teve mais de três horas de duração e o cantor cativou o público com sua simplicidade e dedicação aos fãs. Gustavo Lima esteve em Barretos nesta quinta-feira, quando foi empoçado oficialmente, recebendo o diploma de embaixador. A cerimônia aconteceu na pousada dos tropeiros, quando o cantor falou sobre os preparativos para o seu show deste ano, que acontece no estágio de rodeios na noite de 26 de agosto. É o maior presente em toda a minha carreira. Então, a gente... Esse é o maior reconhecimento que eu podia ter na minha carreira. A gente trabalha tanto, a gente faz tantos shows, mas cantar em Barretos é diferente. Apresentar em Barretos é diferente. Eu vou... Acho que eu vou poder conter isso para os meus netos, para os meus filhos. Eu acho que é um momento muito marcante para mim. Você que começou se apresentando em um pequeno palco aqui em Barretos, hoje é o embaixador da festa. Quem diria, né? Quem me viu, se visse hoje, não acreditaria. Na verdade, a gente cantou aqui, tinha mais ou menos umas 50 pessoas na frente do palco, isso foi em 2008, então praticamente passa nove anos depois, e a gente está como embaixador, como artista principal da festa. A gente costuma dizer que fazer sucesso é difícil, mas não é muito difícil. Agora, manter um sucesso é muito mais difícil, é muito mais complicado. Com tantos artistas talentosos e bons que surgem hoje em dia, você se mantendo no meio desse tanto de artista bom é complicado. Mas isso é só devido a vocês, esse carinho que vocês têm com a gente, com o trabalho da gente, primeiro a Deus, primeiramente, a nossos fãs, a vocês que sempre estão defendendo a bandeira da gente. O presidente da festa do peão de boiadeiro de Barretos, o Sengema Jr., destacou a importância do papel de embaixador para a festa. A expectativa é muito grande para todos nós, né? E nos orgulha muito ter um embaixador como o Gustavo Lima. Acho que chegou a vez dele, está sendo... A palavra embaixador nunca foi tão bem colocada como o Gustavo. Você vê que ele está curtindo todos os momentos de embaixador da vida dele. Em todos os shows, divulgando a nossa festa, divulgando o nosso evento. E o importante é isso. Nós que temos que agradecer a posição dele e os fãs vão curtir, vocês da imprensa também vão poder bater um papo com ele. É uma pessoa fora de série. Após a posse do embaixador da festa do peão 2017, todos os presentes foram convidados para uma queima do alho no ponto de pouso, local onde todos os anos acontece a tradicional competição culinária, envolvendo o prato típico do peão estradeiro. E o palco usado por tantos cantores recebeu também o embaixador da festa, que deu uma amostra do que promete ser o grande show deste ano. Sendo assim, pode-se considerar aberta oficialmente a temporada de festa do peão de Barretos 2017. Saí de que jeito, se nem sei o rumo para onde for, muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer, qual era o nome daquela mulher a toda noite na boate azul.